Olá, olá. Olá, pessoal. Que tal? Tudo bem? Ok. Desde Jakarta à Indonésia, são aproximadamente, nesse momento, quase, são cinco e... bom, seis, seis menos um quarto da tarde. Esse é o meu bairro, quase próximo do meu bairro. Aquela é a Embaixada de Espanha, essa que está aí em frente. Esse é o panorama daqui da minha cidade, Jakarta. Ok. Ok, 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 ok. Esses camaradas de verde são os, não é, os cupapata. Só tem que ter o uniforme verde, para poder ser um motoqueiro, para poder ser um mototaxi. Senão, é problema. Problemas com a polícia. Não, 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 não. Não, não, não.